Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? Eu tô aqui no Parque de Madureira Hoje é uma quarta-feira E 9 de agosto, gente Não tem quase ninguém aqui hoje E eu vim aqui só pra dar uma voltinha Aparecer E essa água maravilhosa Gente, tá frio hoje Tá frio a beça Mas eu tô aqui pegando o arzinho Curtindo essa água maravilhosa E desejando pra vocês uma linda tarde Beijo, gente Fiquem todas com Deus Tchau